A CIDADE NO BRASIL Desacerto o meu limite Incendeio o tempo todo Vou traçando o feminino Tomo rasgo e desatino Recuso ser o meu avesso Matando aquilo que sonho Salto ao eixo da quimera Saio voando no gosto Sou bruxa, sou Sou feiticeira Sou poetisa e desato Escrevo e cuspo na fogueira Sou bruxa, sou Sou feiticeira Sou poetisa e desato Escrevo e cuspo na fogueira Contraria o meu destino Digo oposto do que ouço Evito que me ensinara O invento, o troco e disponho Recuso ser o meu avesso Matando aquilo que sonho Salto ao eixo da quimera Saio voando no gosto Saio voando no gosto Exato, escrevo e cuspo na fogueira Sou poetisa e desato Escrevo e cuspo na fogueira Saio voando no gosto Salto ao eixo da quimera Saio voando no gosto